É muito bom conhecer as coisas boas do lugar e notadamente as pessoas de bem, os homens de valores, os homens que contribuem para as suas cidades. E nós estamos diante aqui de um cidadão, ele inclusive esteve de adversário debaixo de festa no último dia 20 e completou mais uma década, 80 anos de vida, oito décadas de vida, Manuel Edilson Lopes. Seu Manuel, bom dia. Bom dia, meu amigo. E bom dia, seu Chagalopes. Eu estou feliz aqui na sua casa, na rua 24 de maio, aqui nesta cidade maravilhosa que é Groaíras. Eu posso responder, né? Pode ficar à vontade. Pois é, você está em casa, viu? É um prazer eu estar com vocês aqui, aqui na minha casa, na minha presença, viu? Eu dei uma olhadinha na sua história no canal do meu amigo Vicente J. Rodrigues, que é seu cunhado. É meu cunhado, é. Ele faz uma publicação muito boa das cidades de Groaíras e Cariré. Isso. E eu vi a sua festa e fiquei deslumbrado com tanta animação, com tanta festa, com tanta alegria, seus familiares, o seu povo. O senhor está feliz com esses 80 anos de vida? Estou, muito. Porque eu já lutei muito na vida. Assim, para sobreviver e tudo. E a sua sobrevivência foi mais a base de garçom, né? Comecei de garçom. Depois já era boiadeiro, tropeiro. Nas estradas aí, trocando e vendendo. É, a vida é assim mesmo, né? Garçom, você começou lá no Rio de Janeiro? Não, comecei aqui mesmo, em Sobral. Sobral, né? É. De Rio de Janeiro, Fortaleza e Sobral, trabalho de garçom. Garçom. Você trabalhou por quantos anos na condição de garçom? Aí comecei... Eu fui para o Rio de Janeiro em 66. Aí comecei a trabalhar em barra, essas coisas, depois passei para garçom. Sei, sei. Por que o senhor retornou do Rio de Janeiro? Não estava tão bem lá? Não, mas porque é o seguinte, é solteiro e queria vir a casa dos meus pais, né? E cheguei e dei uma casada por aqui e tal. Aí não voltei mais ao Rio de Janeiro, viu? Como é que está o seu handicap, a sua vitalidade, a vitalidade e a força da vida? 80 anos não é brincadeira, 8 décadas de vida. É, é isso aí. Eu tenho um pouco de diabetes, mas está na baixa, né? E só o que está me maltratando mais é a coluna. A coluna que é meio a... que judeia com a gente, viu? Nessa sua aposentadoria, nessa vida, esse folgado aqui, você sempre na calçada aqui, o que é que você faz durante o dia? Não, durante o dia, eu fico sentado ali por dentro, de manhã, não é que eu vou dar, boto uma comida para as galinhas, para os meus bichos, né? E depois vim aqui pegar o leite, o pão, a calçada que esperou o padeiro, né? Aí a vida é essa, aqui eu vou rasteguei de trabalho, viu? É isso. Você é pai de filhos? Muitos filhos? Não, eu só tenho um casal de filhos. Eu tenho uma filha legítima e tenho um filho adotivo. Eu estou no meio do mundo aí, ele está em Brasília. Qual é a diferença entre a gente ser pai de um filho adotivo e de um filho, assim, de sangue? Ah, o bem é o mesmo. Assim, é, não tem... porque ele criou pequenininho, né? Aí se afeiçoa, né? É, então, é, tudo bem. O senhor é filho mesmo de Groíras aqui? Não, eu sou filho do Graça. Do Graça, né? Legítimo mesmo, viu? E por que veio desbancar aqui em Groíras? É porque é o seguinte, o meu cunhado, que hoje é o exército de Aragão, No 58, o pai dele, nós temos as propriedades lá, daí ele foi e comprou. Foi lá, o pai dele, e rendou lá as forragens da minha avó. Nossa lá, né? Daí foi, no 58, e meu cunhado solteiro, daí se engraçou da minha irmã mais velha, né? Sei. Daí foram casarinhos em 1960. Daí de lá eu vim pra cá e ainda comi umas merenda lá pro colégio, estudei, era alguma coisa, depois me deu vontade de ir pro Rio de Janeiro, e era pra lá e pra cá, e assim, viu? Sim. O senhor, apesar de morar em Groíras, mas tem uma forte identificação também com a zona rural, né, gente? Ora, tranquilo. Você sabe fazer essas coisinhas da zona rural, tirar leite, plantar roçado? Não, roçado eu nunca plantei, não. Eu plantava, mas eu mandava o pessoal, porque eu nunca fui assim, mas agora tirar leite, é comigo mesmo, mas nunca, nem isso eu me dediquei mais, porque faz muito tempo, né, que eu deixei pra tirar leite de vaca, porque eu tinha também gado, viu? Mas não tenho mais nada, eu gosto muito de cavalgada também. Ai, cavalgadinha. É, mas agora pode chegar aqui na minha porta com um cavalo selado e dar de presente que eu não quero. Mas não dá certo, não, né? Um dos maiores prazeres da vida são totalmente grátis. É. Nascer do sol, uma chuvarada, tantas coisas boas, e às vezes a gente não valoriza, a gente tá passando pela vida e não valoriza, não é, Silvio Adilson? É, com certeza, viu? É, a vida é assim mesmo, né? Tem uns que dá muito valor e tem outros que não tá nem aí, né? Nem aí, a gente tem que aproveitar ao máximo cada minuto de nossas vidas. Com certeza. Porque o tempo não volta mais, né? Pois é, não, volta não, viu? Pois tá bom, eu quero aqui agradecer a gentileza da acolhida, dizer da alegria de conhecer aqui a rua 24 de maio, essa cidade de Groes, que a gente tá um pé inútil aqui nessa cidade e a gente fica muito feliz. 23 de maio. É, é, 23, 23, olha. Certo. Pois tá bom. Não, mas não vai, não... Não, não há necessidade, senão que a gente já tem que fazer outros vídeos aqui na região. Quero só agradecer a sua pessoa. Valeu. Reforçar os meus parabéns, porque eu mandei mensagem pra você, tá bom? Muito obrigado. Muita saúde, muita paz e que Deus nos abençoe a nós todos. A nós todos, viu? Aê, Júlio. Eu sou muito feliz, que eu...